Pedalar 180 quilômetros, nadar, correr 24 e nadar 3.800 metros. Este é o desafio dos atletas que praticam uma das modalidades mais duras do esporte, o triatlo. O esporte que faz parte do programa olímpico ainda é pouco reconhecido aqui no Brasil, mas um mineiro tem se destacado no cenário nacional e ele quer mudar essa história. Nadar, pedalar, correr no esporte que são 3. Tiago se esforça para ser o número 1. Ele já bateu o recorde brasileiro de velocidade em longa distância e se prepara agora para competir pela segunda vez no campeonato mundial que acontece em novembro no Havaí. A gente acompanhou um pouco do treino do Tiago. Todo dia é assim, na água, na bike, no chão. As distâncias são 25 quilômetros de natação semanais, 600 quilômetros de bicicleta, de bike e 110 quilômetros de corrida. Além disso tem que fazer fisioterapia, massagem, psicólogo, terapeuta, nutricionista. Então são um conjunto de fatores que estão todos relacionados com a performance ali na hora da prova. A paixão pelo esporte veio cedo e foi no triatlon que o Tiago se encontrou. O triatlon foi meio... caiu de paraquedas na minha vida. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava como modelo e eu já nadava e já corria. E a búlcada da gente falou que eu tinha que emagrecer um pouco mais. Então eu comecei a pedalar também. O triatlon surgiu na década de 70. Em San Diego, nos Estados Unidos, foi onde aconteceu a primeira competição oficial. Uma das modalidades mais famosas é a Ironman, que significa homem de ferro. É nesta que o Vinhal compete. Para entender o porquê do nome, é só dar uma olhada nas distâncias. 3 quilômetros e 800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Ufa! Eu fui vice-campeão do Ironman da Malásia, terceiro lugar agora no Ironman do Brasil. Ano passado eu fui quinto lugar no Ironman do Brasil, então eu estou subindo degrau a degrau aí, devagarzinho. O desejo dele agora é que a modalidade seja mais reconhecida e incentivada. Estou muito longe, mil anos, luz do investimento que tem no futebol. E as outras modalidades têm pouca mídia também. Então eu acredito que os outros atletas fazem milagres de querer viver do esporte, assim como eu. Mas cada um que quer de verdade vai abrindo o seu caminho. Tem sempre empresas, sempre pessoas com melhores condições, que conseguem alavancar o sonho de quem realmente quer. Então você tem que fazer um trabalho bom, é lógico, né, de comunicação, de marketing, de um trabalho social. E linkar isso tudo, que eu acho que aos poucos e automaticamente as pessoas vão vendo quem está fazendo um trabalho bom ou não em sua determinada área, igual em outra área da vida. O mineiro também entrou para a história por ser o primeiro negro a competir no Ironman do Havaí. E o conselho dele para quem quer ser atleta é corra atrás do seu sonho, ou nade, pedale, enfim, o importante é acreditar.